Obrigado, Sra. Presidente. Srs. e Srs. Deputados, da parte do PCP queremos dirigir daqui uma saudação às praticamente 14 mil pessoas que assinaram esta petição pela completa requalificação e reabertura da linha do Douro e queremos dirigir uma saudação também às populações do Alto Douro que ao longo destas décadas têm sido confrontadas com o desmantelamento e o desinvestimento nesta rede ferroviária, e eu digo esta rede porque não digo só esta linha, porque na ferrovia, nesta região, na região norte do país, tem havido um clamoroso desinvestimento ao longo de décadas que o PCP tem vindo a denunciar. Eu queria chamar a vossa atenção para as seguintes passagens. Como várias vezes o Partido Comunista Português Defendeu são do interesse das populações e da região transmontana as linhas férreas regionais Sabor, Tua, Corgo, Tâmega e o troço da linha do Douro, Pocinho e Barca de Alvo. O desenvolvimento regional, pelo papel estruturador e indutor do transporte ferroviário, não será possível sem a manutenção das infraestruturas ferroviárias, o seu desenvolvimento e modernização, inclusive pelo fecho da malha ferroviária regional e ligação à Espanha. A manutenção dos transportes ferroviários é coerente com a necessária política nacional de atenuação das desigualdades regionais e integra-se nas orientações e política de desenvolvimento regional das próprias comunidades europeias de combate à desertificação humana das regiões rurais. Não se pode aceitar, como critérios orientadores da estratégia da política ferroviária do país, a privatização das linhas rentáveis e o encerramento das deficitárias. Não se pode aceitar a continuação de uma prática política que, não assumindo frontalmente as suas concepções em matérias de transporte ferroviário, esconda às populações os seus reais objetivos. Sra. Presidente, Srs. Deputados, as palavras que acabaram de ouvir foram escritas nesta Casa em 1991 pelo meu camarada-deputado Agostinho Lobos do PCP e, 30 anos depois, importa recordar o que foi a ação de desmantelamento e degradação da ferrovia, em particular nesta região do país. Durante dezenas de anos, sucessivos governos promoveram políticas sistemáticas de degradação e desinvestimento na rede ferroviária, em especial nas ligações ferroviárias que servem às populações do interior. O país foi particularmente flagelado pela política de direita, com destaque para os governos PSD, porque estávamos em pleno cavaquismo em 1991, faz agora 30 anos, quando o PCP alertou para esta situação, mas também os do PS e do Bloco Central PS-PSD, e sempre com o apoio do CDS, nos quais foi decidido o encerramento de 1.025 km de linhas de rede ferroviária nacional, das quais um total de 320 km em troços das linhas do Douro, Tua, Corgo e Tâmega, e no encerramento integral da linha do Sabor, em apenas dois governos, nos quatro anos de 88 a 92, o PSD encerrou no interior do país 860 km de linhas. O que hoje se exige é que para Régua ou Pocinho se avance desde já com os projetos e com os processos conducentes à empreitada de construção com eletrificação, mas obviamente há que inverter o abandono a que tem sido votado à linha do Douro na sua secção final, com novos horizontes de intervenção, rompendo com políticas erradas, apostando na modernização, incluindo eletrificação do Pocinho e a Barca d'Alva, e através da recuperação ou reativação de linhas ferroviárias afluentes à linha do Douro, designadamente das linhas do Tâmega e do Corgo. A intervenção da modernização do Pocinho e a Barca d'Alva prolonga em mais 28 km a atratividade e o aproveitamento do corredor ferroviário existente, presentemente abandonado, rentabiliza o uso uniformizado de material circulante de tração elétrica e potencia a vertente do corredor transfronteiriço da linha do Douro. A proposta do PCP está à votação e iremos naturalmente acompanhar o conjunto das propostas para que na especialidade possamos desenvolver o trabalho em concreto. Diz-nos o Governo, já recentemente o PCP questionou o Governo sobre esta matéria, nomeadamente na ligação transfronteiriça até Salamanca e nos contactos oficiais junto do Estado espanhol. Diz-nos o Governo que não há nada a fazer, que é escusado pensar no assunto porque Espanha não quer saber e nada fará. Desde já importa não abandonar essa questão e insistir nessa proposta nos contactos oficiais e diplomáticos. Mas nós perguntamos, desde quando é que faz sentido que o investimento na linha do Douro só se faça se tiver plena ligação à Espanha? A reativação da atividade minéria no território de Torre de Moncorvo, integrando também o transporte minério por ferrovia, mas também o investimento no desenvolvimento da correspondente fileira industrial. Importa destacar igualmente o potencial turístico, da beleza paisagística do corredor ferroviário, património mundial pela Uneste, o Douro Vinheteiro e da Arte Rupestre de Foscoa. O valor do investimento justifica-se plenamente. E, Srs. Deputados, mesmo a terminar, Sra. Presidente, o maior inimigo deste investimento não é a Infraestrutura de Portugal, é a política de direita. Enquanto estamos aqui, estão os apeadeiros a ser concessionados pela Infraestrutura de Portugal. Muito obrigada, Sra. Deputado. Muito obrigada, Sra. Presidente.